Existem lentes que protegem da radiação nociva emitida por dispositivos eletrónicos? Sim. Atualmente já existem vários laboratórios a fabricar lentes com filtro de luz azul, que é uma lenta oftalmica com um aspecto perfeitamente normal, igual às outras, mas tem uma tonalidade amarelada. E quando está perante um dispositivo eletrónico ou uma luz artificial, ela vai refletir a luz azul e, portanto, toma uma tonalidade azulada. Este tratamento é muito diferente do antirreflexo, que é um tratamento para a luz artificial, sim, mas ele nunca vai refletir apenas a luz azul. E, portanto, se é esse o nosso intuito, nós temos sempre que optar pelo tratamento específico que vai refletir a luz azul e nada mais.